salve meus queridos bem-vindos ao canal da terabyte e como eu já falei a gente vai ver aí as principais opções que você tem quando você for colocar sua placa de vídeo no seu 5600 beleza desse jeito você já consegue ter uma ideia de quanto que você pode gastar até com onde você pode ir uma coisa que eu vou dizer de cara eu estou lá que se inscreve no canal não é isso mas continuando o que que a gente pode já falar para você não se esqueça disso o 5600 é um ótimo processador 6 barra 12 ele aí tem um bom clock então você não tem que se preocupar ai putz daqui a um pouco ele vai estar muito devagar não difícil tá outra coisa que você tem que se preocupar se você tem um processador meio decente eu digo medíocre lembrando que meio díocre não não seria ruim seria mediano ele tá na média um processador aí um raiz em 5 e 5 que seja 6 barra 12 e que entregue um clock pelo menos um cima de 3.6 ali no turbo acabou você não precisa de mais nada você vai conseguir colocar basicamente qualquer placa de vídeo e quando eu digo qualquer eu digo qualquer mesmo por exemplo se você for jogar algum jogo em 4k você não vai precisar de um processador um motor extremamente forte para rodar ele junto com por exemplo uma 4090 não é um problema tão grande assim mas antes de eu te mostrar essas placas de vídeo eu quero que você saiba de uma coisa qualquer uma dessas placas de vídeo se você quiser pegar elas com preço mais barato é só entrar nos canais de oferta da terra telegram WhatsApp Instagram muitos lugares discord tem muitos lugares que você pode aproveitar lá e pegar uma belíssima promoção para você beleza desse jeito você dá uma economizadinha também vou te dar um exemplo para você ver aqui eu tenho os requisitos para o Black Mythic Hong Kong um jogo que nem saiu ainda um jogo next gen né ele ainda nem saiu e se a gente olhar aqui para você jogar no o Ray Tracing bem alto no 4k também no alto você precisa de um processador um i7 9700 ou um Ryzen 5 5500 então isso daqui já te diz muita coisa né você não precisa de um processador parrudo para jogar em 4k o 5600 é o suficiente obviamente a maioria das pessoas que vão pegar aí uma 4090 uma 4080 um 7900 XTX não vamos pegar um processador mais em 5 vão ali por mais em 7 um mais em 9 algum processador com x3d algum processador mais avançado mas o 5600 sim consegue encaixar com qualquer placa de vídeo que você quiser mas eu vou dar um exemplo aqui de para vocês as placas de vídeo que eu recomendo basicamente baseados no que primeiro em preços nem orçamentos diferentes a só tem um orçamento de quatro cinco mil reais o que que eu vou encaixar nele um 5600 mais o que por exemplo e também quais são as placas de vídeo que mais sai junto com os 5600 do lado da AMD a gente tem como você já conseguem ver aqui a RX 6600 uma ótima placa de vídeo campeã de venda dos anos passados tá com preço bem agressivo ainda e vai rodar tudo que você quiser no full HD e obviamente a 7600 também belíssima opção preço bem legal quando eu digo que essas são as opções primárias a gente tem que lembrar que também temos 6600 XT 7600 XT 6600 XT que tem um ótimo custo-benefício também e todas essas placas nesse nível aí não quer dizer que você não pode pegar algo pior ou melhor essas aqui são as que eu mais recomendo do lado do lado da AMD agora do lado da Nvidia eu nem preciso falar né 3060 vocês já conhecem ótima placa de vídeo quando eu digo 3060 pode ser a TI também mas mesmo sendo um pouquinho mais difícil você achar a 3060 TI agora e obviamente junto a 3060 também indico a 4060 e a 4060 TI todas essas placas de vídeo que eu falei 6600 7600 3060 4060 e seus modelos XT e TI são placas de vídeo extremamente recomendáveis para o 5600 encaixam perfeitamente a maioria é essa combinação que sai tá se é o 5600 é uma dessas quatro placas que eu acabei de passar para vocês elas são ótimas opções são opções que vão durar muito tempo principalmente para o full HD se você já quer ir para o quad HD o 5600 continua sendo um processador extremamente usável mas é isso a gente consegue ir para as placas de vídeo 7 né que seria basicamente 6700 XT, 7700 XT, 4070 ou até mesmo por exemplo a 4060 TI, a 7600, a 7600 XT que são placas de vídeo que você consegue facilmente jogar no quad HD agora lembrando que nos próximos anos a história pode mudar beleza? o link das principais placas de vídeo que eu passei para você hoje vão estar aí na descrição e eu quero que você deixe o like se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo